Olá turminha, tudo bem com você? Segundo período? Espero que sim! O Tio Mohan está muito feliz hoje, é isso mesmo! E trouxe uma atividade bastante legal para vocês, é isso mesmo! E o que vamos trabalhar nessa atividade? Nessa atividade vamos trabalhar coordenação motora, noção espacial, vamos trabalhar salto e tempo de reação também pessoal, é isso mesmo! E o que vamos precisar? Vamos precisar de obstáculos, pode ser garrafinha, garrafa de coca-cola, tampinha, boné, tênis, chinelo, o que você tiver em casa pessoal. E também vamos precisar de uma sacola ou um saco de lixo. Assistem um vídeo que eu vou mostrar para vocês todas as variações, tá bom? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! a mamãe, o titio, o priminho todo mundo pra fazer as atividades com vocês, até a próxima aula bye bye